Agora é oficial, a Rússia está banida dos Jogos do Rio. O país está sendo investigado por manipular e fraudar exames anti-doping dos atletas. O Comitê Paralímpico da Rússia ainda pode entrar com o último recurso no Tribunal Federal da Suíça. As competições acontecem entre os dias 7 e 18 de setembro. E falando nisso, Léo? Tem um catarinense que é uma das grandes promessas de medalha, inclusive ele gravou um vídeo. A gente vai contar um pouquinho a história dele logo após você ver esse vídeo do Matheus Reine da cidade de Brusque. Pode rodar. Bom, galera, eu, Matheus Reine, estou aqui. Cheguei hoje nesse domingão maravilhoso em São Paulo para treinar junto com a seleção. Já estamos na época de aclimatação, já estou com tudo muito focado na mente, todos os tempos que eu quero fazer. E eu venho através dessa mensagem falar para vocês minha animação. Vou nadar em menos de 20 dias, galera. Vamos lá, está quase na hora. A vida de superação do nadador Matheus Reine virou o tema de um documentário que estreia essa semana na ESPN. A gente precisa cada vez mais valorizar essas pessoas que mostram que não há limite para uma vitória. Que não desanimam, né? Que não desanimam, exatamente. Eles têm o ânimo de continuar lutando pelo esporte, uns que se escondem, outros que desaparecem. Mas esse não. É a vontade, é a vontade de vencer. E até uma forma de superação para não sair na depressão, né? Foi a palavra que me faltou. Obrigado. Essas as Olimpíadas que o Pratos quer ver, né, Pratos? É, por todas essas razões que vocês alinhavaram. Mas não é para Olimpíadas, não, né? É para Olimpíadas. Olimpíadas. Senão vai virar para a psicologia também. Posso levantar? No site oficial está Paralimpíadas. Isso foi imposto pelo Comitê Internacional para um país que não tem alma e não se respeita. Isso não transitou pela Academia Brasileira de Letras. A Brasileirada, em função dos patrocínios, aceitou. Para facilitar a pronúncia dos americanos. Paizinho de meia pataca.